Sim, do céu virá, sim, do céu virá, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Quando os crentes se unidos se unirem para orar, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Do céu virá, sim, sim, do céu virá, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Quando os crentes se unirem para orar, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Quando os crentes se unirem para orar, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Do céu virá, sim, sim, do céu virá, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Quando os crentes se unirem para orar, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Do céu virá, sim, sim, do céu virá, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Quando os crentes se unirem para orar, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Do céu virá, sim, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Do céu virá, sim, sim, do céu virá. Quando os crentes se unirem para orar, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Do céu virá, sim, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Do céu virá, sim, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Quando os crentes se unirem para orar, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Sim, 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 as bênçãos do Senhor do céu virá. Quando os crentes se unirem para orar, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Do céu virá, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Quando os crentes se unirem para orar, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá.